Seu Zé mandou um real, nessa copa somos todos argentinos. É verdade, maninho. Pãozinho, seus vários bans, desiste ainda não, cara? Sua mãe não desistiu de você no quarto, por que eu desistiria? Clash bomb! Clash bomb! Fire in the hole! Recuperem a bomba! They're shot! Ui! Tá porra, minha nó! Tá funcionando, hein, Tio Coffee? Pode anunciar já? A bomba foi acionada no bombear. A missão foi um sucesso! Boca grenade! Qual é o planzinho? Voltei a jogar ontem. Meus pésames. Cara, você tá procurando o quê, cara? Que isso, velho? Avisa! Avisa! O cara tava atirando na tua bunda. E você tá pedindo pra te avisar, porra. Cara, o cara tava no meio da suruba. Uou! Uou! Aí veio o negão botar nele. Ele... Ah! Ah! Que está vendo? Ah! Negão acaba com ele. Ué! Não me avisaram! Porra, mané! Não é possível, cara! Que... Que merda é essa, velho? Que... Que... Não é possível, cara! Não é possível. o cara moral cara vagabundo nesse jogo é sacanagem cara é sacanagem esse jogo aqui e e para o base nossa quando lá o cara tiver aqui no banquinho que é ele tá mesmo um jogo de acordo o pãozinho para ganhar vai ter que chutar muito tá não tá quatro para três E aí legal que não tem ninguém lá no bombe né e aí e aí e aí e aí e aí e aí bomba no b como é que eu já olhei o primo 41 na cabeça vai tomar no que através desse fixo pedir meu moderador de volta eu vou te dar desgraçado vou te subir o porra do coisa do caralho eu não faz lá em 1080 porque você não vai para tweet Ah você já tá na Twitch foi refutado sem argumentos para isso os caras meio bobo né ver que o idiota vai tá parado em algum canto olha que loucura base 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 vai galerinha abre vocês três junto galerinha aí a galerinha a varanda carai vai não E aí a cara de crise ferver acabam com todo mundo seco ataque o time tava se matando UI a quando tu peida dói dói mané dói meus olhos sem ficar lendo isso você quatro tá aqui eu dona maiara olha a boca soneca Perdi ainda, cara Nadei, nadei pra morrer Pra morrer na beira da praia Se o husk É trapacear no jogo E chamar alguém de escuro É trapacear o sistema de censura Então tem Então tem sentido Tem disso final Procurando o ZP Mais barato que a Z8 Portal dos créditos Lá você encontra qualquer pacote de ZP Com o melhor valor Lembrando que quanto maior for o valor De sua compra, mais desconto Você irá receber com meu cupom Acesse a descrição Olha o outro chamando o carro de firmozento Mal no 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 E aí E aí E aí E aí E aí bomba plantar a menor cara tá puto quente a 60 cara 60 da onde o soneca logo o cara tem que passar a vida inteira jogando para para ser bom você acha que eu tenho tempo né porra tá entendendo tudo os bonequinhos daquele jogo lá porra sacanagem né doideira poderia ser até médio por cima e vai então maninho seu problema era uma afimose aguda e a bomba no B e o caralho chamando para cu menor Que já foi na macumba Caralho, menor Na moral, viado Na moral, viado A 2-1-C4 é triste E onde ela tá? E aí, príncipe? Esses balão aí Que balão? Então pega essa bang Mano, como assim, jogo? Hugo, que hitbox é esse? Caralho Certo, minha pãozinha foda Tá no crack Pãozinho viu a granada Vindo e parar em cima dela Não dá pra desviar não Cabeleiro Certo, minha pãozinha foda Certo, meu Deus E aí, pra ver